A polícia fez uma operação para investigar a falsificação de certidões para a cidadania italiana aqui no Paraná. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em uma empresa aqui na capital. Segundo a polícia, os suspeitos usavam cartórios de Santa Catarina para facilitar o processo de falsificação. Foram apreendidos celulares e também documentos. Agora os policiais vão analisar o material para entender como o esquema funcionava.